E nós inicialmente queremos dar boas-vindas a todos os companheiros que prestigiam esse evento das diversas casas espíritas da nossa cidade e também da nossa região. Nesse seminário nós pedimos para o César, a gente sabia a possibilidade de ser trazido da nossa cidade e a Federação Espírita Brasileira, graças a Deus temos ele lá, o Conselho Federativo Nacional, nos possibilitou essa oportunidade de termos esse seminário que fala de um assunto tão premente para nós que trabalhamos e lidamos na direção das casas espíritas, que é sobre o centro espírita, as finalidades e as atividades que nós precisamos desenvolver na nossa casa espírita e de que jeito nós podemos e devemos desenvolver essas atividades. Então, eu vou fazer a apresentação agora, depois nós vamos ter a prece. A Célia e o César são um casal aqui de Arassatuba. A Célia diz que estavam matando a saudade hoje, matando pela cidade. E conheceu o César numa tarde do Moço Espírita, aqui na nossa cidade. Inclusive, nós demos um empurrãozinho, né? Claro, o César está sendo trazido. Então, o César é sério. Nós praticamente começamos juntos no movimento espírita aqui na cidade. O César sempre liderando. Praticamente, o movimento espírita regional dependeu bastante das iniciativas do César, do seu dinamismo, sempre vinculado ao movimento de unificação, à UZI. Desde a época da nossa cidade, César foi presidente da UZI duas vezes, né César? Em São Paulo. Aqui na região, ele passou por todos os órgãos de unificação, em direção de casas espíritas. Nós que éramos ligados ao nosso lar, desde a década de 60. Depois, ele foi um dos fundadores e dirigentes do Centro Espírita Luz e Paternidade. Enfim, todas as casas ligadas ao nosso lar. Antiga casa transitória. Deu impulso aos encontros de uma cidade espírita. Aqui no Varas da Videira é uma local onde nós nos reuníamos antigamente, na época da União Municipal Espírita, para realizar reuniões administrativas e também doutrinárias. Tanto aqui quanto no Bezerro, que são as casas mais antigas e centrais das cidades. E todas as outras, né? Porque o César sempre organizou esse ciclo de palestras, seminários, pelas casas espíritas todas, em geração pública e na região. E o César hoje é secretário do Conselho Federativo Nacional, um órgão importantíssimo da Federação Espírita Brasileira, que, vamos dizer assim, implementa as atividades, diretrizes do movimento espírita no Brasil. E também o César tem viajado muito para o exterior, né? Por conta do Conselho Espírita Internacional. E a gente sempre tem recebido essas notícias de lá. E a gente tem percebido como o Espiritismo está realmente progredindo em progressão geométrica, vamos dizer assim, a nível de Brasil e a nível internacional. Então, a Célia também se envolve em palestras lá em Brasília, onde eles residem. São Paulo também fazia muito trabalho. Já era, desde a época da nossa cidade, muito aboante. Lá na Imaca, a Amélia Rodrigues, o Abril Ismael. Enfim, então é uma satisfação bastante grande nós termos o César e a Célia aqui na nossa casa. É pra dizer como esse trabalho é muito bom. Está na aula de desangelização do Abril Ismael. Eu tinha de 13 até 14 anos. E ela foi bem na nossa cidade, tem aula de desangelização. E foi o melhor convite que eu recebi na minha vida. Porque foi a partir desse convite que eu comecei a me dedicar a todos os meus filhos. Iniciando com a aula de desangelização para o Jardim. Depois, simultaneamente, frequentando a nossa cidade seguida, a terra de lúdios. participando do coral que a nossa turatinha. E realmente, a primeira parte do Moço Espírito é convidada a participar. Eu conheci o César. Eu cheguei ao local da palestra e ele já estava falando. lá do César de Menezes, jovem, de pé, fazendo palestra com os jovens. E eu entrei, toda de bota, no cabelo. Não importa o que eu ia na sessão da silêncio de cinema. Mas eu me convidava de última hora. Tá, me convidava de última hora. Falei, pode ir de cabelo enrolado? Pode, porque eu tinha o cabelo comprido, botava a porta. Ele ficou um pouquinho mais enrolado, que era no lixo. E lá fui eu. Quando eu chego, eu vejo o César. E aí foi agora a primeira vez. Graças a Deus, que estávamos aqui até hoje. Trabalhando juntos. Crescendo juntos. E essa semente toda que eu recebi aqui no movimento espírita, no trabalho do centro espírita, no trabalho das atividades assistenciais, atividades com velocidade, com modernização, é que nos presidiram até hoje, quando a gente vai falar de centro espírita, tanto aqui no Brasil como no exterior, essa semente aqui de Aracabuva, que até hoje modifica, e até hoje é levada como exemplo. Olha, nós fazemos assim. que tenta fazer o que dá certo. Então, o período que nós encontramos aqui foi um período rico para nós, de aprendizado, um período rico de experimentações, e que agora estão sendo o trabalho que a gente desenvolve. Hoje nós vamos aqui falar um pouco e rapidamente, ai, desculpa, eu sou de caramba, eu ando para lá e para cá, mas eu vou tentar localizar aqui sobre o centro espírita. O que é o centro espírita? qual é o centro espírita? Quais são os seus objetivos? O centro espírita, então, é aquela célula, aquela célula é a primeira, tudo que eu falo do lar, é a base da sociedade. O centro espírita é a base do movimento espírita. O que é o centro espírita abaixo? O movimento. O centro espírita é a unidade fundamental do movimento espírita. O que a gente faz no centro vai repetir o movimento. E o que é o movimento também tem que repetir o centro espírita. É uma via de mão única, de sustentação, a base ou a diversidade do movimento. A diversidade é influenciando na base para que o movimento possa crescer. Agora está aí. O objetivo fundamental no centro nós temos que ter atividades. Após a sua organização, a explicação, a arte, após a gente estruturar o centro, uma das atividades importantes é o centro. não adianta a gente ter um centro de espírita se nós não estudarmos a doutrina espírita. Fraternidade. Também não adianta nós sermos extremamente conhecedores dos princípios da doutrina se nós não exercitarmos se nós não exercitarmos a fraternidade nos nossos primeiros. E não adianta a gente ser fraterno, estudioso, se a gente não colocar em prática. Eu sou muito fraterno porque fica todo mundo. A necessidade clássica faz muito bom, chegando no trabalho. Então, esses três aspectos do centro espírita, eles têm que estar presentes não só na cabeça dos dirigentes, mas na cabeça dos colaboradores. Então, o primeiro passo é organizar o centro, organizar comandos de estudo, organizar espaços onde as pessoas possam colocar ideias, onde possam adorar. Porque a obra da codificação é tão fantástica que cada um lê o mesmo livro e tem uma interpretação de acordo com o seu grau de entendimento, de acordo com o seu grau de adorrecimento espiritual. Ele dá essa codificação, dá o pessoal a todas as pessoas que querem ler. E cada um vai entendendo conforme vai adorrecendo ele espiritualmente. Então, quem lê pela primeira vez, ao ler a segunda, já tem um entendimento totalmente diferente. E fala assim, por que eu enxerguei isso? Mas estávamos tão fora do amor que a gente não tinha o apadurecimento para entender a vida. E se a gente tiver a terceira, a quarta, a sexta vez, nós vamos ter essa mesma sensação. o centro espírita é aquele posto de atendimento cadernal. São poucos pela nossa divisa que chegam ao centro espírita. Por que quer ser espírita? Porque veio pelo centro espiritismo desde o terço. a maioria normalmente tem o centro procurando ajuda ou material ou espiritual e a pessoa tem que ser recebida com muita liberdade. O mundo, isso a gente fala desde que eu entrei no espiritismo, está cada vez mais difícil. E realmente, ele fica cada vez mais difícil. e a gente sabe que vai ser uma trajetória da vida pra frente durante alguns anos, uma trajetória muito difícil pra nós que a gente compreende um plano terra. Vai ser um momento mesmo de testes e trocas e cada vez mais as pessoas vão procurar um local onde elas possam encontrar uma palavra liga, encontrar um abraço, gente, como é bom abraçar essas pessoas. Vocês imaginam aquele abraço gostoso? Como a gente recebe energia? Como a gente fala, olha, tem alguém que gosta de mim, que vibra por mim, que sente saudade, que não me conhece, mas doou o seu amor através desse abraço. E o olhar? um olhar de carinho deu a outra pessoa de muitas ações negativas que ela poderia tentar fazer. O trabalho não adianta nós sermos teóricos se nós não colocarmos o trabalho. Preventar o centro é uma maravilha, é uma beleza, a gente recebe orientação, carinho, não paro. Mas e aí? Nós vamos guardar isso pra nós? Vamos ficar com aquela usina que vai regresando ágil até o momento que as contornas não aumentam mais e sai toda esse sentimento de uma forma desempregada. Não é melhor nós receber um dono? Isso vai se incluir um víbio. Porque quem só recebe uma hora vai explodir. Agora, se ele recebe e dá, se ele recebe e dá, aquela conta vai crescendo a ele e ao outro. E as crianças e os jovens? Vocês podem se chamar de saudos mas na minha era a mocidade espírita era o nosso ponto de encontro onde nós estudávamos, onde nós cantávamos, onde nós namorávamos, onde nós fazíamos as tardes do poço espírita onde a gente dançava, a gente encenava teatro, reformava coetida, então era aquele ambiente em que todos os jovens espírita se reuniam. Na época a gente falava ainda aquele tema. Realmente naquele tempo era o momento que isso é importante. Hoje o jovem nós não tínhamos outro lugar para estudar a não ser na mocidade espírita. hoje não, hoje o centro oferece isso tudo para o jovem. Então, o jovem pode se integrar nas atividades do centro desde o poço porque o centro já oferece. Então, é preciso reinventar um novo modo de fazer com que essa juventude se reúna. Será que o nosso modelo servem? Serve? Naquela época serviu e foi maravilhoso e nós vemos aqueles jovens daquela época hoje sendo os dirigentes do grupo que não se integram. Mas hoje eu preciso de pensar realmente o jovem está nesse momento sem um atendimento, sem um lugar para que ele possa ter o seu espaço. E aí, gente, os dirigentes têm que pensar, têm que olhar o perfeito jovem que vai para a escrita, o que é que ele pode fazer e começar a dar esse espaço. E cada um vai ter que achar seu caminho. Não tem queda, não tem uma receita, tem sim conversar do que eu não posso. Porque hoje não temos tantos assinários em cursos. Antigamente a gente não tinha, e eu vou colocar uma coisa assim, porque eu não sei eu deve saber, mas muita gente não sabe. Quando eu dava aula de infantilização, nós não tínhamos nem que piora. a gente não tinha mais. Aí, falaram que se eu fizesse uma receita de gelatina, de moco autódia, não sei das quantas, colocasse numa assadeira, fizesse um desenho com aquelas coisas de carbum, não sei o que eu vendo aqui, colocasse, aí eu ia com as fotos e saia. E realmente eu fiz isso. E deu certo. Até a gente ter condição para o melhor. Então, a gente fazia copas com assadeira com gelatina. Uma coisa que ninguém ouve falar. Então, a gente tinha a boa fazia. E nada é enriquecido. E eu cheguei aqui e comecei Deus com 15. Então, o nome é das crianças, pelo que Deus seja da humanidade. Eu fiquei extremamente emocionada, porque sempre é possível fazer alguma coisa. Então, gente, o centro espírita é lugar que vêm pessoas encarnadas e espíritos desencarnados. Porque como os encarnados indicam os outros, olha, vai receber o atendimento, os desencarnados também. Então, ele vem atrás dos seus desejos, necessidades, expectativas, ele vem ao centro a procura de algo que está falando no seu íntimo. Algo que ele não se sente completo. E aí, procura o centro espírita. E aí, o centro espírita tem seus serviços. Aquele atendimento para a terra, a primeira vez que a pessoa chega ao centro, como é bom ter alguém para recebê-la, ver qual é seu nome, de onde você vem, explicar como é que funciona a casa, isso é um nome importante. Depois das reuniões de estudo, as reuniões práticas mediúnicas e as reuniões de divulgação. Como é que o centro espírita tem que se estruturar para atender a esse público que está chegando, que sempre chegou, não é de agora, não. Eu sempre vou contar histórias, gente, que a minha base era essa tua, eu não dei, toma o ponto aqui, eu vou fora, e eu liendo. O centro do uso para realidade começou tinha 30, 20, 30 pessoas. Era um centro pequenininho e depois ele foi alinhando para prever as necessidades. Outros centros que era saída foram construídos porque os mais antigos eram vários, a casa do abril Ismael e hoje a gente deve ter inúmeros centros para atender. E é isso, é diversidade. Hoje em dia a política não é mais ampliar, ampliar um único espaço, mas sim fazer que os espaços sejam diversificados, atendendo as pessoas que moram nas bairros, porque andar à noite comunicado hoje, meio de um esporte que não é mais difícil, então a gente tem que começar a facilitar a vida das pessoas que querem interpretar o centro espírita. Então o centro tem basicamente quatro tipos de atividades, as básicas, as administrativas, as de comunicação e as de comunicação. Rapidamente a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, porque numa hora a gente não vai conseguir estruturar um centro com detalhes. Uma das atividades básicas do centro espírita são as oriões de exploração do evangelho, de paz, explicações do evangelho à luz da doutrina espírita, que são reuniões públicas, onde as pessoas vêm que nessa reunião normalmente tem aquele atendimento pra velho, que a pessoa chega, quando vê ela ser recebida, verifica-se o que ela precisa, qual problema que ela tem, encaminha para o paz, encaminha para o marionilho de estudo. Esse atendimento, gente, é fundamental. Quando eu morava aqui, lá foi eu de povo, o centro espírita, luz e paternidade, aos poucos vem crescendo muito. E enquanto o instituto não é que cresce muito, a gente perde aquele aconchego de todo mundo chegar, a gente dar um abraço, porque vai chegando tanta gente, e a gente que trabalha, tem tanta coisa a fazer, que no fim, a gente não tem esse momento. e como nós fomos para São Paulo, aí eu senti a falta disso. Nós chegávamos no centro, eu, César, os três, menos. Chegava, ninguém vinha nos receber. A gente sentava, assistia reunião, terminava reunião com a paz, a gente balateava embora. Aqui, doía tanto, eu falava, não é que eu quero ser um presbido, não, eu queria fazer, seja bem-vindo, venha à nossa casa, olha, nós fazemos um monte de atividade, veja se você gosta, aquele acolhimento, para vocês sentirem pessoas fraternas, e não aconteceu uma nem duas. Nós fomos em raios. Aí, eu falava como eu levei, porque a nossa cultura muitas vezes a gente tinha esse comportamento, e o excesso de serviço que a gente assumia, e não sentia algo, porque quando a gente desceu junto com o centro, tudo era amigo, mas não chegaram as pessoas que não conheciam. E até que nós encontramos um centro que nós tivemos esse acolhimento que foi o centro que nós levantamos até pela proximidade do nosso apartamento. A gente podia ir até isso em São Paulo até Valade. Então, gente, esse acolhimento nas últimas públicas é dispensável. Faz uma falta. A pessoa que tem problema, se ela recebe um abraço, se ela recebe esse de acolhimento, de seja bem-vinda, a pessoa já se torna receptiva. Então, por mais que tenha atividades, não esqueça desse momento, que ele é fundamental. Reuniões de estudos. As reuniões de estudos, elas devem ser organizadas assim, dentro das possibilidades da equipe de trabalho existente do centro. Não adianta diversificar também muitas reuniões se não existe uma equipe de retaguarda para dar um conhecimento àquela interpretação real do que é o que inspira, do que é estar ali escrito nas obras da quantificação. e da forma, o programa, isso, o grupo vai se reunir. Agora eu vou contar as histórias. Nós estávamos lá no centro Luz e na febridade, já com um grupo de estudos mediúnticos, um antigo poema, e muito bem, reunião de estudos espíritas, reunião de música, toda a estrutura. Até com dia nós tínhamos chamados novidores, Ismael era um parceiro, César, Paulinho, Ana Bebé, outras pessoas que ajudavam nas atividades de cursos, de estudo, atividades mediúnicas. Então, um dia esse grupo falou, eu reuni para ver o que é que precisava ser feito. Fiz uma questão de uma opinião de um estudo mais aprofundado para essas pessoas que eram os dirigentes, os diretores, que fomos fazer a reunião. Eu me lembro muito bem, foi após uma reunião de quarta-feira, que eu lembro, nós fomos para uma salinha lá no centro, bom, gente, nós vamos fazer um estudo aprofundado, quais os temas que nós vamos estudar. Quando nós terminamos a reunião, era só problema relacionado da família. Ninguém queria perguntar o Espírito assim, todo mundo tinha problemas em casa e queria ver como é que aquele poderia ser abordado à luz do outro Espírito. Aí nós montamos o primeiro curso de família, a quem era a santo religião, em cima daqueles temas que foram sugeridos por aquele grupo que achava que tinha aprofundado o estudo na doutrina, mas o aprofundamento era a ver sobre a família. E esse estudo, começado aqui, você imagina os frutos que reteram até hoje o movimento espírita nacional e internacional. E naquela época a gente começou assim, de uma forma muito simples. A gente não imaginava o que poderia vir à frente. Era o momento daquele momento. E quando uma coisa é feita com amor, com dedicação, os frutos, gente, eles chegam a lugares que a gente nem imagina. E começa uma maior simplicidade, uma maior boa vontade de todos aí. Ninguém era mestre, ninguém era aluno. todos davam aula, todos estudiam seus problemas, todos discutiam e todos nós aprendíamos em conjunto. E isso foi muito assim, gente. Reuniões de estudo prático de junho, né? Os já devem contar, né? Eu primeiro põe, né? Dois milha. O Cerva chegou e falou, reuniões de junho e suspensas. Então, todo mundo estudar, né? E a dona Emília, Aruna, a Joana, de Rolandinho, dona Verde, Verde, Sibir, um monte de gente, todo parou com a pandemia de única e todos nós fomos fazer o primeiro coenho, a Santura e do Estado de São Paulo. Foram dois anos, quase três, Santura, maravilhoso. O que elas ensinaram para a gente em termos de prática mediúnica, todas médicos, desde a infância, e nós aqui só tínhamos conhecimento teórico, porque médicos não eram? Então, essa troca da prática, da experiência delas, com a nossa teoria iniciante, fez todos nós crescêssemos. E aí, o trabalho, o estudo de tabática da mediunidade, ganhou em qualidade, quantidade, produtividade, e formou-se uma equipe de trabalho que se expandiu. Então, essas coisas, a gente nunca esquece, família, nunca. Para onde a gente vai, a gente querendo, nesses momentos, esses sim, marcam a nossa vida. Por que a reunião de evangelização? Agora, a gente está chegando a real, a hora de ir na vida, eu vou falando. A reunião de evangelização, de mocidade, dessa família aqui, da impojecância, todo é gostoso esse trabalho. É um trabalho de crescimento, não somos nós que ensinamos as crianças, nós até perdemos. agora, como eu dava aula no cinema, que era top de linha naquela época, hoje eu já não ficaria mais. Hoje, isso é uma coisa diferente, porque as crianças hoje já chegam sendo, assim, sabendo tudo, e a gente tem que acompanhar essa linguagem. Mas, cada época é uma época. Divulgação da nutrição. espírita. Não adianta fazer esse não mostrar também ao outro que a gente está fazendo. O centro que se fecha em si, ele acaba morrendo. O centro que interage com outros centros, com os outros centros, com o movimento espírita, de unificação, ele cresce, ele ademora, ele engrandece. Então, a divulgação da doutrina, não só dos seus postulados, mas as coisas que nós fazemos, gente, o mais simples que nos pareça, não é disso? O mais simples quando a gente fala assim, não, gente, isso é uma coisa tão singela. É essa singeleza do movimento espírita que está precisando. Gestores, regras, um monte de coisas indústrias, empresas, eles nos mostram. Mas a singeleza, o amor, a anima, a dedicação, a fraternidade, isso nós temos que cultivar o nosso movimento espírita e do centro. A assistência e promoção social, hoje, está bem diferente daquela época que nós falamos com o Rafael, trabalhando químicos, serviação, vamos lá na rua pedir as coisas, todo mundo ajudava, tinha um problema um voluntário, não é, Israel? Todo mundo era voluntário, todo mundo trabalhava, todo mundo ia, todo mundo fazia, vamos acordar, vamos fazer uma de prática para vender, para poder atender as atividades de promoção social. É um movimento muito alegre, hoje, a gente está aqui com uma série de regras, mas a espontaneidade, a alegria, o desejo de trabalhar, o desejo de construir, o desejo de colaborar, o desejo de partilhar esse conteúdo mesmo, porque todos nós somos seres espirituais. Atividades administrativas, essa é a minha área. Essa é para quem gosta de mexer, gestão, administração, e olhar, e programar, mas elas são necessárias, e prescindíveis, se não tiver aquele que cuida da administração, da área que for empalhada, acabou que a casa espírita se desfechada. Se aquele não cuida das finanças, depois de dinheiro, todo mundo, o fisco vem aí e perde. Então, ela é extremamente, só que ela tem que ser compatíveis. Não adianta aumentar o tamanho da casa espírita se a infraestrutura básica de divulgação, de administração, não adianta. Porque aí tem problemas e nós já vimos muitas casas espírita serem fechadas porque não cuidaram dessa base administrativa, a base de divulgação e as atividades básicas. Então, a última coisa, só bem rapidinho, manter a organização própria de acordo com a complexidade da união, atendendo as finalidades do movimento espírita. Aqui nós temos que ter muito cuidado, né? Porque muita gente começa o centro espírita, mas por causa de verbas começa a regrupar as suas finalidades para conseguir o dinheiro. Estabelecer a qualificação métrica e controle de resultados. Isso é indispensável. Hoje em dia não dá que ficar só na boa vontade. Tem que ter aquele planejamento integrado e frequentador. Gente, isso é indispensável. Todos nós somos profissionais fora do movimento espírita. Por que não aproveitarmos a nossa base profissional para atuar no centro espírita, naquele que nós podemos colaborar com o nosso conhecimento, estimular o trabalho em equipe? Nós vamos dar uma ponta sobre isso para frente. Zero para que as atividades sejam gratuitas. A gente tem muitos centros que cobram pela água quantificada, hoje em dia magnetizada, pelo passe, e por isso proquírio, não. Centro espírita não é isso. O que eles estão falando é outra coisa, mas que não é doutrina espírita, não é. De jeito nenhum. E com interminidade gratuita, gratuitamente ela tem que ser colocada em prática. Então, envolver a casa onde nós trabalhamos e atividades compatíveis com a doutrina espírita. E não tinha que perguntar para um ou para o outro, não. A nossa consciência nos diz o que é certo e errado. Então, se quiser fazer alguma coisa, para, faz uma prece e pergunta, isso aqui é condizente com os princípios da doutrina? Resposta virá fora do jogo. Ninguém se canta. Seu ar, então, pelos meios ao olhar, frente aos quais chegam colativos, chegam com o bem da verba, muitas vezes, o centro espírita precisa. Precisa ter muito cuidado. e eu, tipo, muita gente, vocês me desculpem na causa do mundo do Zé e o Pernambuco, mas é onde eu acabei atuando em muitos anos. E lá, eu acabei muito de perto com cuidado com as doações, com o cuidado com o dinheiro. Eu me lembro bem como está, porque esse é um caso mesmo. Meu pai era vendeiro, todo mundo sabe disso. Meu pai fazia nobres de ferro lindíssimos. E quando eu tinha cinco, quatro, cinco anos, ele construiu uma casa lindíssima para a gente, lá na Boa Pente. E meu pai fez todos os nobres, a baranda, as cadeiras, mesa de caramba. Ele fez todas as janelas, todas as grades, toda a grade da frente. Ele fez um pouco a balança, escorregador, o que vocês imaginarem de certo que o pai fez. E aquilo tinha um grande significado para mim, porque nós fomos naquela casa só três anos, depois nós mudamos no Paraná, e minha mãe e o pai doaram tudo aquilo para os parentes que a gente não podia levar. E eu, meio de anos depois, uma pessoa doou para o nosso lar, o jogo de baranda que eu não vai ter feito para a nossa casa na Boa Pente. eu fiquei desesperada, meu pai já estava doente, já não trabalhava mais, eu queria aquele jogo para dar de presente para ele. Aí eu fui conversar com o de bom andinho. Ele falou, não, você é da diretoria, você não vai comprar, a não ser que eu faça o preço que vai ser um milhão de reais que você pode ganhar. Mas, não, e ele não entendeu o que eu era da diretoria, alguém poderia falar que eu estava pegando. Então, ele era de rigor. E naquela época, eu fiquei assim, mas eu falava que realmente ele tinha muito cuidado. Então, esses cuidados tem que ter para que a coisa fique bem transparente. Um centro teve o preço a pouco, e ele foi enormes. Eu não vou entrar nesses detalhes que depois podem ser esclarecidos nas perguntas. as atividades de unificação. Eu também não vou falar disso, porque é a fala do César. Só estou anunciando só o que eu sempre tem o interno. Agora, vou falar um pouco da participação e integração de dirigentes, colaboradores e frequentadores. Então, foi o próprio Kardec que nos disse que aquele que tem a intenção de organizar um grupo em boas condições, deve, antes de tudo, assegurar-se do concurso de alguns aldébicos sinceros que levem a doutrina a sério e cujo caráter conciliatório e benevolente seja conhecido. Então, aquele que tem a intenção, ele tem que se cercar nesses cuidados. Kardec já se cercava e deixou como orientação para nós quando quisermos estruturar e começar uma atividade espírita. Emmanuel, no livro Eto Candário de Andrus, ele fala mantendo o espírita, hoje, muita gente questiona as palavras, mas o produto de a mensagem está contida. No tempo escrito da questão é razoável adotar todo o trabalho e ação de conjunto. Cada companheira indicada à tarefa precisa. Ninguém é dispensável, não. Do mais humilde, simples, ao mais aos nossos olhos preparados, todos têm que ser integrados na atividade do centro espírita, porque só assim ela vai crescer. Por que isso? Leão são três potências que nós, quando somos criados, espíritos, individualizados, nós somos animados com essas três potências, o querer, o saber e o amar. E na nossa trajetória evolutiva, são essas três potências que nós temos que desenvolver. e só quando o querer, o amar, o saber estiverem plenamente desenvolvidos, equilibradamente, nós vamos atingir a categoria de espíritos e grupos. Hoje nós estamos na caminhada para trabalhar essas nossas potencialidades. O que podem ser produzidas no pensamento? sentimento e vontade. Quem é que não tem vontade, quem é que não tem pensamento, quem é que não tem sentimento? E elas se produzem pelo amar, pelo saber, pelo querer. Isso aqui, esse conjunto, somos cada um de nós. Estamos todos com a nossa potencialidade já mais desenvolvida? Estamos a caminho. A minha pode ser diferente da de você, vai de vocês diferente da minha, né? Então, os nossos colaboradores não são espíritos que possuem essas três potencialidades? É como nós sabermos um pouco disso? E eu estou vendo umas fases na rosa de atrás de vocês já estão estudando isso? É preciso saber e entender em que momento da nossa vida essas três potencialidades elas afloram mais para nós podermos trabalhar. Então, por exemplo, a infância. A infância é aquele período que a criança é o fazer tenso, né? eu hoje abro de boca cheia, não aguento comer a tarde das minhas netas. Entendeu? Meu céu, a gente ficamos dois atrás de uma, chegando no final da tarde a gente está ficando a goia entre ela. Onde que nós vamos? Aí eu falo a a a vida é sábia, né? Nos navios quando a gente é mais novo. quando nós temos aquela energia vital bem presente para a gente poder apagar. Porque depois, né? Senta, a gente está com a cabeça ótima, mas o corpo já não tem aquela energia. Então, eu falei que se sentar numa coisa que cair vinha para fazer um funcionamento físico para dar conta de acompanhar um pouco a agilidade. Então, a criança tem muito o que fazer. Ela é de ouvir, ela é de negar, ela é de sentir. Quer dizer, os membros inferiores e superiores, elas não param quietas. Elas não pensam muito o que estão fazendo. Elas fazem. E qual é a atividade do aluno? É mostrar o que elas podem ou não podem fazer. E ela frente com reflexão. afastamento você fala não e tira a criança de perto. Ela diz que não é o afastamento daquele que ele faz. As nossas aulas de evangelização tem que trabalhar com a criança nesse fazer, nesse estimular ela a crescer. Então, é aquela vontade de ensinar ela ter hábitos é costumos a ter suas obrigações, seus compromissos, seus deveres, mas de uma forma que vá associando. Ou fazer com a explicação por que aquilo é importante ou por que aquilo não pode ser feito. Porque depois elas reperem. E pode seguir o que você falou. Então, gente, a coerência entre o trabalho e o centro com o que a família pensa e faz é muito importante. Porque se a criança é um centro que ela aprende uma coisa em casa, ela tem exemplificação diferente, essa criança vai ficar sem parâmetros para conduzir a sua vida. Então, tem que ser as duas coisas. Nós estávamos comentando isso. Nossos filhos têm até quando ele lembrou quando o Daniel nasceu em oito dias ele já estava no centro de caminho. e eles ativavam o centro na extensão da casa deles. E as artes que eles faziam em casa eles faziam no centro. Quando às vezes o Diolano saiu lá da mesa bravo e foi atrás dele, ele ativinhando eles estava ativando lá com arte do centro e por mais que eu falasse aquele centro lá em casa mas para eles é a mesma coisa. Não é o centro de ou antigo e óbvia eles deram dor de cabeça pela eles acharam o que eles faziam lá na extensão não havia diferença. Foi um momento muito bom muito gratificante e eu lembro deles até hoje isso ficou marcado na vida deles trabalham assim no seu mundo mas essas coisas eles trazem dentro deles e isso ficou marcado igual um problema que sabe que foi falar com ele de encarnação e ele se estuda encarnação é óbvio quem diz que não existe outros grupos é claro a existência de deus o espírito como para ele isso é tão arraigado que não existe outra verdade e se alguém questiona isso na verdade imagina então já é princípio ficado neles e eu vejo muitas crianças assim os princípios espíritas já estão dentro deles e não precisa ficar dizendo ele já a gente fala olha eu sou espírito mortal eu estou nessa vida mas eu vou desencarnar vou para a espiritualidade vou voltar para muito natural muito tranquilo a vida então vai saber ou simplificar não é aquela vida desse momento mas é a vida que está passando e os problemas que surgem eles também já entraram de uma outra forma isso aí é alguma coisa que eu tenho que passar algum aviso que não é engraçado então a evangelização esse trabalho de evangelização é fundamental porque isso a pessoa carrega para a vida toda e a adolescência aos nossos jovens é aquele tipo do sentimento de chorar eu choro para hoje aquela coisa de que o mundo vai acabar eu sou a pessoa mais infeliz mais triste o primeiro amor nunca vou esquecer olha foi meu primeiro e único amor daria um ano que está namorando o outro e o primeiro único já sou seu graças a deus é aquele que se enfia dentro do quarto não quer ver ninguém ele abre o quarto para todo mundo entrar não tem que colocar a caverna do adolescente ali ele põe o som vai dele com o computador ali ele derra as graduras ali para as coisas ali cada um com um quarto diferente um gosto diferente mas é aquela fase da transição do fazer agora eles estão no sentir quase tudo a sentimento o fazer foi de lado o adolescente adora deitar voltar o pé para cima fechar o outro e ficar curtindo não é enquanto a criança corre corre o adolescente é nada disso quando o mais parado o som usando lá agora com fome o celular agora tocando fazendo as coisas com o computador e ninguém conteste comigo e aquela fase nos sentir profundamente para prepará-los para a fase adulta então todo o sentimento fica aqui nessa região do aparelho circulatório é o coração o coração o escritório do sentimento e não quando a gente assusta o tempo de primeira coisa para a gente ficar vendo a circulação acelera quer dizer todo o nosso sistema circulatório está envolvido com a nossa emoção se a gente sente medo não é coisa que a gente ficar vendo os vasos que ele quer vai sair todo o sangue da vida a gente agita a gente treme é toda a circulação que nos dá emoção e o atualismo a gente passa por essa fase para ele se preparar com a fase adulta agora a infância ou juventude não ser esquecido não é adulto não se ela for quietamente vivenciada trabalhada quando vai chegar na fase adulta ela vai fazer ela vai fazer ela vai dar tudo aquilo como um todo que vai ser utilizado na sua vida e o aluno o aluno que é o pensar o racional aquele que faz já procura controlar o sentimento o fazer ele também controla apesar que a gente encontra umas pessoas insegradas que podem só faz exercício só pensa no povo só pensa em malhado quer dizer ele fica na infância o outro fazer é mais importante né o mundo o equilíbrio do fazer do sentir do pensar ele está equilibrado então tem gente que continua uma criança a vida inteira só pensando no fazer e quando eu falo de criança não tem de criança não ele dá muito importância ao fazer tem outros que ainda naquela fase adolescência no sentido está sempre sonhando sempre querendo algo impossível e tem aquele que é racional desde que nasce menino você não vai viver a sua infância tal menino curte um pouco a sua adolescência final ele é pensar desde que nasce aí o tanto pode né nós temos que pensar e sentir e fazer e se a pessoa não se dá a oportunidade de vivenciar esses três momentos da vida em algum momento ela vai vivenciar ou quando o teu sofrimento bate e a 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 se ela não é muito de fazer como no caso ela dorme uma parada aí o médico ela vai exercitar o corpo o que você está precisando se não vai a taxa de colesterol aumentar os glicéridos aumentados a perna vai começar a ter dificuldade então nós temos minhas gratas de fazer né vai ganhar regadeira vai ganhar o chão vai ganhar a legumes vai fazer a sopa tudo isso é fazer e ainda tem esse equilíbrio que nós temos que ter agora qual é o papel do dirigente chegamos todos nós numa casa espírita olha a gente começa como o elevador depois oferece para ser colaborador o dirigente tem que perceber quando a gente tem a tendência sempre temos será que essa pessoa gosta mais de fazer fazer as coisas então a gente agora pode me dar atividade de entregar forneio pode me dar atividade de fazer bordado que é uma delícia né hoje a nossa terapia depois a gente cansa a cabeça para ela até bordar a gente ah que coisa boa tem gente que gosta de limpar olha não vou ter coragem mas vocês sabem quando a gente é lá o músico da verdade coisa boa a gente entrava no centro aquele centro que estava brilhando passava em ceradeira todo mundo que chegava aquelas cadeiras lindas isso no livro é uma coisa assim acolhedora olha preparada no centro para me receber que coisa boa agora se tiver gente faz isso se só tiver o dirigente que fica pensando no que o centro vai ser cuidar e aquela pessoa que me paciência nos ouve que coisa boa você chegar com problema e uma pessoa fala vem aqui vem aqui como tipo aquela voz que nos convida a botar tudo para fora porque a gente tem mania de uma pessoa estar falando e a gente está querendo dizer a receita não que você tem que fazer isso não que você tem que fazer e a pessoa simplesmente quer se abafar e convido para ouvi-la sem chocar é difícil a gente encontrar isso porque a gente tem que pegar o lugar dentro do outro como é bom ter pessoas que nos sentirem aforado que abraçam que a carinha que passam a mão na cabeça que nos dão um beijo uma face que nos ouvem que nos falam uma palavra de carinha só conseguem fazer isso e sentir é preciso pessoas se tirem e é preciso também dispensar olha nós vamos fazer uma coisa o qual projetos está aqui já fiz está aqui está aqui desse jeito e precisamos preparar um seminário está aqui tudo pronto tema programa objetivo então essas três parceiras das pessoas juntas elas conseguem levar as atividades do centro escritas no conjunto corpioso e o dirigente sabe o que é essa Deus me caça de ver o que é que essa pessoa gosta de fazer e ela gosta de estar integrada naquilo que ela tem facilidade e ele vai dando outras atribuições nas quais ela tem mais dificuldade mas que o fato de ela ela se sentindo na família ela vai ter mais condições de desigualdade e de desigualdade mas nunca deixar ela descartar olha gente aqui para conviver é a chave da nossa existência né a gente ter uma coerência entre o pensar a ação e o sentir para que o espaço dentro do centro espírita não se torne uma convivência falsa eu vou pro centro gente aí eu boto minha roupa a minha tábua de santo de paciente de próximo de tudo que eu quero ser e vou lá e exerço meu papel sair do centro eu tiro tudo aquilo e vou ligar em casa vou xingar e isso nós precisamos ver assim a gente faz isso faz quem disser que não faz já não é desse mundo tá aqui no Irlanda o que a gente faz esse exercício do convivê é um exercício minuto a minuto o centro tem esse aquele espaço de alegria aquele espaço de tranquilidade então tem gente aqui eu não estou vendo o silêncio é uma prece é mas a gente não precisa ficar mudo não a prece é o tempo vamos conversar vamos receber o amigo vamos tomar um abraço vamos perguntar como se é a semana vamos perguntar se tem alguma novidade que hoje sem garantizar a hora não acontece no momento ao exercício da reunião fica sem silêncio mas tem gente que ao topar o pé na porta do centro fica muito muito horário muito horário não a oração é a convivência é a matricidade é a alegria é o amor é a preocupação com o outro isso é prece e se nós espíritas não nos confraternizarmos na hora do nosso trabalho é muito difícil a gente ter tempo de confraternizar uma reunião festiva na casa do tipo de outro não é? hoje a gente não permite não vamos fazer isso no centro tá? então nós temos que ter essa coerência com a cultura entre o ser e o fazer e o sentir né? e conviver é a melhor maneira de viver só com a convivência que nós crescemos só com a convivência que nós quebramos as nossas palestras só com a convivência que a gente muda de pensar de sentir de fazer e a família é a melhor escola pra isso depois da família que o Santo Espírito tá? e o amor e a aceitação e respeito é o outro ninguém é igual a ninguém temos que respeitar a diversidade entre as pessoas isso aqui eu já falei vão pular porque já estão me cobrando então agora nós vamos passar aqui um ponto muito importante simplicidade respeito e amor não adianta termos tudo muito estruturado muito bonito se nós não tivermos amor entre aqueles que estão se nós não fomos simples singelos né outro dia eu estava olhando uma passagem da morte de Lázaro que Lázaro foi ressuscitado né por Jesus e o velho de Deus começa a falar com voz ressuscitamento dele a discriminação que ele sofreu podia morrer o mundo de andar dentro e para todo mundo ele estava morto Jesus tinha feito um milagre de fazer com que ele voltasse a vida mas ele não era aceito mais porque ele tinha morrido então gente essa terra a gente não vê o outro lado da história mas ele foi super discriminado e ele teve que se recolher na sua residência por um pouco tempo porque ele não era aceito na sociedade o que havia bom então tem algumas coisas que a gente põe na cabeça pelos costumes preconceitos o que está usando e a gente acaba tirando o ato de amor e de simplicidade então o Espírito da verdade nos diz de todos os que ajudam o diva seus irmãos trabalhando juntos e mudando os nossos esforços aqui o Senhor ao chegar encontra acabada a hora por quando o Senhor lhes dirá vinde a mim vós que sois bons servidores vós soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e as vossas discordas a fim de que daí não viesse tanto a obra então a obra em primeiro lugar e aqui nós temos a missão dos Espíritas que também está no Gélios no Espiritismo né pregar divulgar a doutrina espírita não só pelas palavras mas pela ação pelo sentimento pela boa prova vai chegar a cada um de acordo com a simplicidade do grau de entendimento daqueles que nós vamos levar a mensagem e aí Jesus nos dá a grande lição quem quiser te tornar-se grande entre vós será isso que eu sirvo então quem quiser ser sirva o outro pra vale e pergunte porque assim você será perante Deus e Jesus e ele disse eu sou carinho verdade e vida e nos deixou vários ensinamentos e vai ser eu gosto muito de encerrar as minhas falas com essa oração não é espírita eu achei um site mas eu adorei então diz o seguinte Senhor hoje eu te aviso uma grande poxa de verdade serviram-me todos os rastinhos de pão que guardei ao recar cada pedaço recordavam de pessoas acontecimentos como se cada um tivesse sua história pra contar comecei a costurar cores que a primeira vista não combinavam padrões e desenhos totalmente diferentes tudo se juntou logo a pôr junto o ponto e como ficou o rita fiquei então pensando tu criaste todos os seres diferentes ninguém é igual ao outro nada de repensão e não são diferentes nada de uma e não são diferentes só fisicamente todos pensam diferente sentem diferente agem diferente um completa o outro um apoia o outro que maravilha que é que é uma poxa de retalhos de tantos seres diferentes formando a humanidade por que eu por que quero eu que todos sejam iguais pensem igual sintam igual eu sou um pedacinho do grande cultivo embeleço sua criação em determinado modo outros realçam outras cores outros padrões importante aceitarmos ser posturados aos outros retalhos e não ficarmos isolados todos reunidos na procura da comunhão e da fraternidade cada um ao seu modo forma uma grande poxa da unidade da igualdade da solidariedade da liberdade e da sensibilidade Obrigado.